Solta aí pra nós É vox É demais Agora vamos fazer direito, cabe Fica bom? É legal É vox É demais Vamos lá É vox É demais De onde é que vem esses olhos tão tristes? Vem da campina onde o sol se deita Do regalo de terra que o teu dor se ajeita e dorme sereno no sereno sonho De onde é que salta essa voz da chuva que tem lá mas o céu rejeita Mato no medo da perna que o sol se deita Arde e o céu rejeita Há uma estrada de pedra que passa na fazenda O teu destino é tua senda Onde nascem tuas canções As tempestades do tempo que marcam tua história Fogo que queima na memória E acende os corações E acende os corações Sim Dos teus olhos saem Dos teus olhos saem caçoeiras Sete lagoas Mel e brincadeiras Espumas, ondas, águas do teu mar De onde é que vem esses corações? De onde é que vem esses olhos tão tristes? Vem da campina onde o sol se deita De onde é que salta essa voz tão resõe Dorme e serena Dorme e serena E sonha Que gostoso ouvir Muito gostoso Obrigada Bom demais Vai se entregar pra mim Como a primeira vez Eu vou me procurar de amor Sentir meu calor Vai me pertencer Eu sou um pássaro de fogo Que canta ao teu ouvido Como é esse jogo, te amando feio com dor Eu te amo um bandido Minha alma viajante, coração independente Por você, a vida é igual Tô a fim dos teus seguros Te tira o teu sossego Ser bem mais que um amigo Não diga que não Não negue a você Um novo amor Uma nova paixão Diz pra mim Amor de ilusão Seremos teus pés As asas do sonho No teu coração Tu me dá sentido Se entrega pra mim Pra falar alguém eu compro a minha eterna paixão Pra te entregar pra mim Eu tenho um certo cuidado pra não me comprometer Opa, peraí, vamos lá Com calma Bom, nesse caso Foi uma paixão Uma grande paixão da minha vida E... É, foi a forma que eu tive de... Pode falar, Luiz Você vai me comprometer Pode falar a vontade Não tem problema não Não, não tem problema Pode falar a vontade É, foi uma grande paixão da minha vida Eu tive poucas paixões Mas as minhas paixões são muito intensas Mas... É, eu tive dois namorados Eu comecei a namorar à tarde Fez 19 anos 18, 19 anos E o primeiro namorado Foi pra quem eu fiz Meu e eu e você E o segundo eu fiz Passar de fogo E outras, né Que aí eu não posso contar Porque senão vão me comprometer Não, não, não Tá tudo bem Aí fica um pouco complicado Tudo bem Eu sou o meu corpo inteiro A se arrepiar Quando em meus braços Você se afolheu Eu sou o meu segredo Eu sou o meu amor Eu desejo mais para tudo Eu quero Sou uma forma de casar sem disfarça Sou uma fonte de alegria Sou o teu sonhar Eu sou a tua sombra Eu sou o teu guia Sou o meu O ar interno do dia Sou tua fé, minha proteção, sou teu calor Eu sou teu cheiro a perfumar o nosso amor Eu sou tua saudade recolhida Sou teu sangue, minha gente Sou teu peito, a minha larga e da dor Ao se ver ainda mais distante, meu amor Sou teu é, tua alma Sou teu céu, teu inferno, tua cama Eu sou tua dúvida, sou teu nada Sou apenas, tua amada, eu sou teu amor Sou teu poder, sou tua vida Sou meu eu e você Lindo demais, lindo! Ah!